Acabou a greve, mas não caiu ainda, né? O Cebolão não foi parar na mão dos trabalhadores da Indubi, aqueles que tiveram alguns dias de paralisação, foi um bocado de tempo. Então, né, Rodrigo, tem que ter punição, eles estavam pleiteando melhoria até mesmo para a cidade. Nós estamos indo muito seco, sabe? Aqueles lá são os vilões, aqui os mocinhos, mas às vezes se embaraia e faz camasso no nosso entendimento. A situação em alguns bairros ainda é a mesma de dias atrás. Nós estamos com a equipe da Recóperambulando por algumas regiões da Sem Limites, Ana Paula Gonçalves com o Rafael Fidencio. Saco empolerada aí e a lixeira ficou pequena. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É bem isso mesmo, né? Essa imagem que a gente está mostrando aqui para vocês. Olha, sacos empolerados aí, né? Nas árvores, aqui ainda na frente das casas. Isso aqui no Parque Bauru, Rodrigo, onde parece que a greve dos coletores de lixo da cidade não terminou, né? Porque por aqui ainda não passou essa coleta, tá? Isso é a reclamação dos moradores dessa região. Vocês vão ver ali do outro lado, ó, mais lixo acumulado, mesmo aí com o fim da paralisação. Essa rua aqui é a rua Silvia Regina Mariano, no Parque Bauru. É apenas um exemplo, porque tem outras ruas aqui do bairro que a gente observou que a situação é a mesma, ó. O pessoal já não tem mais onde colocar o lixo, né? O lixo já começa, já começa não faz tempo, né? Desde o início da paralisação sem coleta, você imagina o mau cheiro, né? Os bichinhos que vão se juntando no local. Então, uma situação realmente bastante complicada, em que os moradores reclamam e reclamam com toda razão, tá? Na frente das casas a gente percebe esta mesma cena aí, olha. Bastante lixo acumulado. Vou conversar com a dona Antônia aqui, que é moradora aqui dessa rua. E tá difícil isso, né, dona Antônia? Tá difícil, tá feio o negócio, é lixo e peduro. Eu tô até pedurando meus lixos no conqueiro ali, porque eu não tenho mais onde pôr, né? Afora a turma lá de cima, onde que não tem onde apanhar o lixo, eles vêm jogar perto da minha casa. Eu tô catando o lixo do buraco ali, da beira da rua e jogando no buraco. Então tem gente que ainda tá trazendo naquele terreno ali. Tá trazendo e jogando fora ali o lixo. Porque eles estão catando o lixo da lixeira lá pra cima e o cato que tá na rua montuado. Agora, dona Antônia, fala pra mim, era pra esse lixeiro já ter passado? Era pra ter passado, acho que na hora de cobrar imposto eles cobram, né? Mas na hora de socorrer a gente, eles não socorrem. Quais os dias que é o normal de coleta aqui no bairro? É, de sábado, terça, é, sábado, terça e quinta. Então quer dizer, ontem não passou? Não, não passou dia nenhum. Faz 20 dias que não passa lixeiro aqui. Desde o início da greve? Desde o início da greve. Estão esquecidos aqui no Parque Bauru. E por tudo aqui, né? E amanhã seria o dia de passar. É, bom ver se vai passar amanhã, né? Espero que sim, né? Porque é muito desaforo, né? A gente não coveve no meio do lixo. Que cavalo rasga, cachorro rasga. A gente tem que tá barrendo, catando, né? Fora os bigatos, os bigos. Fora a lojeira que tá, que fica fedendo, né? Porque lixo de cozinha fede, né? Então vamos prestar um pouco de socorro pra nós aqui, né? Porque não dá pra ver desse jeito, né? Verdade. É um bairro que tá abandonado. Tá aí, ó. Reclamação da dona Antônia representando os moradores aqui dessa rua, Rodrigo. Olha, e a situação é isso aí, ó. Eu vou pegar os pregos no coqueiro pra pendurar ali. Que eu ainda tenho mais lá dentro. Tá virando penduricalho de lixo. Tá, vai ficar árvore de Natal ali, sabe? Não é árvore de Natal, mas vai ficar as árvores que nem é árvore de Natal. A nova decoração das árvores aqui do bairro, Rodrigo. Infelizmente, né? É uma decoração muito feia, por sinal. Olha, lixo pra todo lado. Porque, justamente, não vieram ainda desde o início dessa greve, segundo os moradores. Estão esquecidos por aqui. E olha, foi feita, inclusive, a reclamação foi enviada pelos moradores através do flagrou. Tá na Record aí, pra Record. Mas também eles fizeram reclamação lá na Indurbi, pedindo aí uma solução pra isso, tá? Segundo o que a gente recebeu de informação, a assessoria nos mandou uma resposta informando que a rota aqui está com a empresa MB. Seria, então, a responsável por essa rota aqui no Parque Bauru. A assessoria da Indurbi, que informou a nossa equipe de reportagem. Então, a gente aguarda, né? Amanhã, então, segundo os moradores, seria um dia normal pra passar a coleta de lixo, né? E, assim, os moradores desse bairro aqui, especialmente da Rua Sílvia Regina Mariano, espera, né, que a coleta passe pra recolher esse lixo, que, segundo eles, já tem aí mais de 20 dias que tá se acumulando na frente das casas. Rodrigo, é com você.